Não vou mais chorar, quem me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor. Se eu pra me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor. Te esquecer era o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia. Você pisou, machucou o meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão. Você pisou, machucou o meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão. E agora isso te vem, vou lhe dizer, já não te quero mais. E esse passo de amor amar, comigo não rola mais, não vou mais chorar. Por quem me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor. Saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor. Novo amor. E agora escute bem bonito Já não te quero mais Esse pato de amor amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Por quem me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Sai não me avalou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Por quem me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Sai não me avalou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Por quem me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Sai não me avalou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu procurar um novo amor A CIDADE NO BRASIL